Sol forte, muito calor, temperatura passando dos 30 graus. Teve até tempo técnico para todo mundo se hidratar, inclusive a equipe de arbitragem. As goleiras tiveram pouco trabalho. Na jogada mais importante, o Foz saiu na frente. Depois de um cruzamento da direita, Daiane Moretti fez Foz Cataratas 1 a 0. Na segunda etapa, com o som um pouco mais fraco, as jogadoras criaram mais. Aos seis minutos depois de uma cobrança de falta pela esquerda, o empate do Santos. Kelly de cabeça, 1 a 1. Aos 16 minutos, o árbitro marcou o pênalti para o Foz nesta jogada. Nenê cobrou e fez o segundo do time da fronteira, 2 a 1. Aí a goleira Bárbara do Foz, que foi convocada para a seleção brasileira, que disputará os jogos pan-americanos no México em outubro, fechou o gol. E o Foz poderia ter ampliado, mas veja o que a Pará fez. Inacreditável futebol clube. Perdi aquele gol, tomara que não faça falta lá, mas lá a gente vai ter a mesma garra, vai jogar do mesmo jeito, se Deus quiser, vai ser a classificação. Fim de jogo em Foz e Iguaçu. E com esse resultado, a equipe da fronteira agora vai precisar de apenas um empate no próximo jogo entre os dois times, lá na Baixada Santista, na próxima quinta-feira, Foz e Santos, na Vila Belmiro. E aí E aí E aí O que é isso?